Eles são de mais de 800 mil tipos e representam mais da metade dos seres vivos do planeta. Uma exposição aberta hoje em São Paulo tenta mostrar ao visitante a importância dos insetos. E para atrair a garotada, tem até uma curiosa corrida de baratas. Esses bichinhos são mesmo diferentes, parecem um pedaço de tronco andante. E graças a esse visual camuflado, é que eles se defendem na natureza. Conheça então o bicho pau. Morde ou não morde? Não. É bonzinho? É. Aqui na exposição Planeta Inseto, Biodiversidade, tudo desperta curiosidade. E o que será que o Gabriel está vendo? Eles parecem muito baratinhos. O que ele estava vendo era uma colônia desses insetos, que são os pulgões, os afíticos, são muito comuns em jardins. Quando a gente olha o pulgão na lupa, a gente consegue ver os detalhes dele, como detalhes das pernas, detalhes das antenas. E aqui está representado de maneira bem didática o estilete. Esses insetos são sugadores, então eles inserem esse aparelho bucal, que é um estilete, na folha e sugam a seiva. E assim eles se alimentam e ficam gordinhos assim. A criança nessa fase, ela só reconhece os insetos muitas vezes pelas revistas e pelos livros. Então ver o inseto de verdade no vidro, ouvir o que eles comem, como eles vivem, as doenças que eles transmitem, a criança com certeza assimila muito mais rapidamente. E as crianças assimilam e mexem muito nos bichinhos. A flora de 5 anos não resistiu e passou a mão no bicho de seda, que é apresentado da larva ao casulo, quando o fio da seda pode chegar a 2 mil metros. E que tal ver as abelhas produzindo mel? E achava que era só macaco que gostava de banana? O maior besouro do Brasil também adora. Esse aqui é um dos momentos mais divertidos de toda a exposição, a Corrida das Baratas. Todo mundo aqui já escolheu o seu número, a barata que vai torcer. Então pode dar a largada, Marcos. Vamos lá. Vamos lá, criançada. A gente vai contar até 3. Mas no mundo animal nem sempre se vence. Aqui a barata virou comida. É, comida sim. O inseto que cai nas garras, ou melhor, nas folhas de plantas carnívoras como esta, vira refeição suficiente por 15 dias. Ele não é só um grupo para se temer. A dengue, o barbeiro, não. Existem os mocinhos e são bastante. Portanto, é preciso aprender a conviver bem com as mais de 800 mil espécies de insetos do mundo para garantir o sucesso da agricultura, por exemplo, e até para não ficar doente. O mosquito da dengue aqui, ele tem tipo uma antena assim, que tem vários pelinhos nela. Eu achei impressionante, porque como é que um bicho tão pequenininho mata coisa muito maior.